Primeiro de novembro é o dia nacional do idoso. Em 2050, a população idosa vai ser maior que a produtiva no Brasil. Será que o país está preparado para isso? O Paraná tem mais de um milhão de idosos, ou seja, 11% da população tem mais de 60 anos, acima da média nacional, que é de 8%. Acho que é a vontade de viver, se cuida mais, né? A medicina também hoje está muito avançada, combate muito, ajuda muito, né? E esta população só tende a aumentar. Uma pesquisa mostra que em 2050 a pirâmide etária no Brasil estará invertida. Teremos mais idosos do que adultos, teoricamente mais aposentados do que trabalhadores ativos. Um desafio às políticas públicas que terão que atender a essa demanda é a superação do preconceito em relação à terceira idade. É uma questão cultural de assimilação do preconceito e da ideia que se tem de que o idoso é menos que o adulto produtivo. Nós precisamos ter políticas mais efetivas, nós precisamos ter políticas mais assertivas para aproveitar essa experiência da pessoa idosa, para aproveitar, inclusive, a mão de obra da pessoa idosa, que acrescenta em todos os aspectos o conhecimento que muitas vezes uma pessoa mais jovem ainda não possui. Na semana do idoso, alerta a atenção que deveria permear todas as idades e todos os dias do ano. A importância de estar lembrando essas datas, comemorando o dia do idoso, a semana do idoso, tem esse sentido de estar lembrando as dificuldades que muitos idosos sofrem. O tema do idoso diz respeito a todos nós, a nós adultos, aos jovens, às crianças e aos próprios idosos, porque eles também são professores, tem muito a ensinar àqueles que ainda não se tornaram idosos.